É o DJ Luke, porra, respeita ele, o moleque é brabo Então desce na piroca, vai novinha sua safada Tá muita acelerada, parece que tomou bala Tu tá muito precipitada, olha o que que vai acontecer O meu bonde já te avistou e tá doidinho pra ti ocorrer Tu tá muito precipitada, olha o que que vai acontecer O meu bonde já te avistou e tá doidinho pra ti ocorrer Vai pra tcheca, na moral, não vença e não dá ruim por si Vai pra tcheca, na moral, não vença e não dá ruim por si Na boca dela tá meu nome, na txereca tá meu pau Na boca dela tá meu nome, na txereca tá meu pau A Thaís, a Thaína, piranha do bacanau A Juliane, a Manzela, piranha do bacanau Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pau Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pau Viviane, a Vanessa, piranha do bacanau Tá tacando jereca, vem tacando buzita Vem tacando jereca, vem tacando buzita Joga em cima da mesa, vai Joga em cima da mesa, vem tacando jereca Vem roçando buzita Tô tacando jereca, vem roçando buzita Tô tacando jereca, vem tacando buzita Ai, joga em cima da mesa, vai Joga em cima da mesa, vai É o DJ Luke, porra Respeita ele, o moleque é brabo Então desce na piroca, vai novinha sua safada Tá muita acelerada, parece que tomou bala Tu tá muito precipitada, olha o que que vai acontecer O meu bonde já te avistou, e tá doidinho pra ti comer Tu tá muito precipitada, olha o que que vai acontecer O meu bonde já te avistou, e tá doidinho pra ti comer Vai pra Checa, na moral, novinha senão não dá ruim pro cê Vai pra Checa, na moral, no pão, senão dá ruim pro cê Na boca dela tá meu nome, na txereca tá meu pau A Thaís, a Thaína, piranha do bacanal A Juliane e a Mazela, piranha do bacanal Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pau Viviane e a Vanessa, piranha do bacanal Tá tacando xereca, vem tacando buzita Vem tacando xereca, vem tacando buzita Joga em cima da mesa vai, joga em cima da mesa Vem tacando xereca, vem roçando buzita Tô tacando xereca, tô roçando buzita Tô tacando xereca, tô tacando buzita Joga em cima da mesa vai, joga em cima da mesa vai Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Joga em cima da mesa vai, joga em cima da mesa vai, joga em cima da mesa vai Tô tacando xereca, vem tacando buzita